Hoje nós teremos o top 10 jogos mais jogados da nossa coleção. Esse vídeo deveria sair no ano 2016, só que eu quis esperar um pouquinho pra que a gente talvez jogasse no dia 31 de dezembro. Trapasseando. Ele estava querendo trapassear na lista. Não é trapaça se você está seguindo as regras. Eu só queria jogar alguns jogos pra ele entrar no top. Só que houve um probleminha, porque aí eu acabei tirando o jogo que eu gosto. Porque a gente jogou outros jogos. Enfim, vamos ver. Eu sou o Rafael Sanzi. E eu sou a Alen Guria. E estamos aqui pra mais uma DR de top 10. Na verdade, primeira DR. Desculpa. Parei. Parou o terremoto? Parei. Obrigado. Na verdade, é o primeiro top 10 da gente. A gente sempre fez top 5, porque de repente top 5 a gente divide e transforma no top 10, porque é as suas escolhas e as minhas escolhas. Sendo que esse top é diferente, porque a gente vai pegar uma lista e baseado no ano todo, de 2016, eu ia lá no Board Game Geek, adotava quantas vezes eu joguei e tal. Todas as vezes que eu jogava, eu botava lá no Board Game Geek. Eu acho que tem essa opção no Dopedia. Sendo que como eu... né? Já tenha feito aquele... né? Aí eu ia ter que fazer... Enfim, mas deve ter a opção no Dopedia. E aí, como é que eu faço lá? O cara vai em My Geek, que é uma opção do Board Game Geek, vai em Play It, e aí tem uma pesquisa lá que ele faz, e aí você bota a data do 1 de janeiro de 2016, e bota para 31 de dezembro de 2016, bota formato por jogo, e tipo todos, que aí ele inclui Board Game Geek, Card Game Geek, e aí sai o resultado, ver quantas vezes você jogou o jogo, é uma boa maneira de você ver quais os jogos vão mais para a mesa, qual você... Eita, quase não jogo esse, tá bom botar na mesa, pra você fazer um tipo de equilíbrio e saber... Ou descartar... Ou descartar... Descartar não, vender, né? É não, descartar é vender, dar presente... Tô brincando... Mas enfim, é isso, e a gente vai fazer o Top 10, começando do menos mais jogado... Para os mais mais jogados... Ah, mais mais jogados... Será que essa lista vai ser só de Party Games? Será? Será que eu vou ter jogado todos eles? Será que ela vai ter jogado algum deles? Algum tá! E também tem a questão de ter aqueles jogos que talvez estejam lá, porque tem uma sala de jogos, a gente joga mais de uma vez, mais de um... Não, com certeza a gente joga mais de uma vez, para poder ter uma opinião embasada sobre aquele jogo. Então vamos para o Top 10! Tá bom, então vamos lá, começando por... Eu já fiz a separação aqui, o computador tá aqui, vocês já estão vendo, mas eu tô vendo aqui... Eu tô olhando porque eu consigo... Então... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Se eu não tivesse feito o negócio do dia 31, estaria jogando o time agora, tá bom? Por favor! Então o nosso 10 é o The Resistance Avalon. The Resistance Avalon... Eu joguei ano passado o The Resistance Avalon? É, no começo do ano provavelmente, é uma festa. O The Resistance Avalon é... Como vocês conhecem pela Galápagos Jorgos, o The Resistance em versão futurista. O Avalon, ele recria o... A Távola Redonda. Távola Redonda. Ele não pode dar tanto na telha que sabe durante as votações, porque no final do jogo, é... Os... O assassino, que é um dos membros dos servos de Mordred, ele tem... Ele pode escolher quem matar. Então se ele matar Merlin, o vilão, os... Maus... Vencem. É. Então... Esse The Resistance Avalon é um jogo de... Assim... Não é um party game, mas quando tem reunião... Aí é. Não, mas porque party game é menos pecinhas possíveis. Ah, é. Pra você ajeitar e tipo, não tantas regras. Tem pecinhas... Mas assim... É muita gente pra muitos filhos. É, então... É... Ele é bom pra... Até 10 jogadores. Ó, pra muita gente. É, é um party game, assim... É. Ele faz... É... Jogo de identidades secretas. E... Ele é ótimo pra reunião de amigos. Uma reunião grande de amigos que todo mundo se conhece. E... Talvez todo mundo sabe quem é que mente, quem é que não mente. E é ótimo pra eventos. A gente jogou em eventos também. Uhum. É... Levar pro evento e... Não, então, mas... Você jogou em evento. Você tá tentando se lembrar. Eu tô tentando me lembrar. Boa sorte, né? Porque foi um ano que a Amanda nasceu. Pois é. Foi um ano que eu, tipo... Terminei a gravidez. A Amanda nasceu. Aí eu acho que a gente jogou... No Réveillon. Então, Tecnicamente, a gente jogou no dia 1º. Então, eu posso ter jogado no dia 1º de janeiro. Não, a gente jogou Priest. Mas, é... Jogou... Avalon, jogou. Jogou Avalon, sim. Enfim. Número 9. Número 9. Número 9 é Munchkin Panic. Bem recente esse Munchkin Panic. Exatamente. Bem recente esse Munchkin Panic. A gente jogou uma partida aleatória, gente. Eu joguei várias vezes com os amigos, com minha mãe. É um jogo recentemente lançado pela Galápagos Jogos. Ele mistura o Tower Defense do Castle Panic com o Munchkin. O Munchkin. O Flavor do Munchkin. O Flavor do Munchkin. Então, tem algumas regrinhas... Não é nem só o Flavor. Ele tem algumas regrinhas a mais. Mas, a gente entendeu o que a gente quis dizer, né? O Flavor tá... É. O Flavor... Tem tudo, mas dá aquele gostinho do... Mas é porque o Flavor, quando a pessoa diz isso, quer dizer que é tipo... A temática, o texto, o visual... Não, mas tem coisa. Tem regras diferentes. Tem regras, tem personagens... E também são Munchkinzadas. Então, isso quer dizer o Flavor. Mas, no caso, foi um Flavor total. Então, Cache Panic com Munchkin Panic... Foi um taste. Exato. E aí, esse é o que fica o jogo. Assim, fica um jogo bem caótico. Não tô caótico. Perdão. Não é caótico. Fica um jogo bem apunhalativo. Das costas e... Costas. Não é das costas e porque... Não é cooperativo? Então, mas é um cooperativo que as pessoas tipo... Mentem, né? Tipo assim... Ah, não posso te ajudar, né? Porque... A próxima jogada... Eu não tenho carta nenhuma pra te ajudar. Não dá. Desculpa. A pessoa usa aquela carta que vê as cartas. Não, mas eu fico bem sincera no julgar. A gente também. É porque a gente jogou... Tem várias variantes. Várias variantes. E tem essa variante que a gente tenta ganhar. E no final, vê quem ficou o Munchkin Munchkin. Mas os dois ganharam no final das contas. Mas, lógico que a gente não liga pra isso. Se a gente faz, não. Ficou o Munchkin. Entendeu? Uhum. As pessoas, não é. Uhum. É um Zoom Jam. Uhum. Oitavo. Oito. Oito. Tu vai ficar fazendo isso. Vou. Porque tem que contar. Dungeon Fighter. Esse eu joguei grávida. Foi muito legal. Exato. Outro do Sala de Jogos. A gente jogou muito. Não só pelo Sala de Jogos, mas porque... Em casa jogou. O Dungeon Fighter. Porque eu tava falando que é por causa do Sala de Jogos. Mas não só por causa do Sala de Jogos. É porque a gente joga normalmente. Tô dizendo que Sala de Jogos porque ele aumenta a quantidade de jogados, né? Então, por isso que eles conseguem entrar no jogo. Então, o Dungeon Fighter, ele é... Não é um party game, mas ele tem uma vibe de party game. Porque ele lhe obriga a fazer coisas engraçadas e todo mundo vai rir da sua cara. Ou você vai rir da cara dos outros. Porque é uma Dungeon. É cooperativo. É cooperativo. E... Você não fica todo sentado. Você tem que ficar em pé. Porque depende das posições que você tem que fazer. Porque, é gente. Tem posição pra você fazer as coisas. É engraçado. Então, você tem que fazer vários tipos. Se você acrescenta uma arma, a arma lhe dá bônus. Mas essa arma tem que fazer jogada de um jeito diferente e tal. Jogar de costas. Então, é bem engraçado. É bem divertido. Quem é velho paia... Vou nem dizer nome. Mas, tipo, não gosta desse tipo de jogo. Porque, né? Tem que se expor ao ridículo ou alguma coisa do tipo. As pessoas não curtem. Tipo, se abrir pra diversão. Desse jeito meio dexterity. Porque é também um jogo de dexterity. E, quando eu comecei a jogar, eu tava quase pra mandar nascer. Um hum. Isso aqui. Oito meses. Isso. Minha barriga tava grande. E eu não tinha, às vezes, posição pra ficar. E olha que eu fiz algumas posições. Aí a gente usou a regra que se a pessoa não consegue fazer, não tem problema. É. Porque eu era café com louco. Eu tava grata. Você tem que tá. Então, o número sete foi... Setinho. Você não vai fazer animação. Eu tô fazendo a sua animação pra você. Calma, eu vou cortar isso. Não. Vai. O número sete foi o que realmente tirou um jogo aí que eu gosto. O Rise of Augustus. Número sete. Vugo. Binho. Não. O Rise of Augustus é o bingo de board game. Ah, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo. Mas, assim, ele tem nuances que, tipo, só o cara que tá pegando no pé do fato dele ser um bingo não vai perceber. E tem a questão dos poderes em cada carta que você escolhe direitinho pra quando você completar você fazer um combo tal com outro combo pra poder pegar outra carta. e, além disso, tem os objetivos a mais. Os objetivos pra você pegar mais pontos também. Não é só um bingo. É porque eu acho que as pessoas não gostam de não ter o controle. Então, o negócio é só ficar puxando o bingo, bingo, não sei o que, deve depreciar o jogo. Mas, há cartas que tem poderes que transformam o que a pessoa diz em outra coisa. Então, existe estratégia, por isso que é bingo de board game. Mas, é muito legal e é muito bom como, não como getaway, mas é mais fácil conseguir fazer as pessoas não game e jogar porque falam, ah, você gosta de bingo? Então vem pra cá. Aí você fisga ela, né? Bingo. Mas aí tem esse poder aqui, esse poder aqui. Era o que eu ia dizer. Ele é um jogo bom pra você trazer pessoas que não jogam board games. Ah, cachorro. Mas não é do vizinho, não. É outro cachorro. Mas, enfim... O vizinho tá comportado. É. Será que é o do vizinho? É não. Faz tempo que eu não... Não, não. Será que é o do vizinho? Não sei. Não, porque tava doente, né? Não fui eu. Não sei não. Qual é a casa do outro lá pra eu já... Vai, Rafa! Mas, enfim, é bem legal e pra não game, mas como eu fiz no Réveillon, chamei pra seu bingo, expliquei qual eram os ícones lá, expliquei aquela parte de objetivos que quando você completar três senadores você pega lá, não sei o que, expliquei essas partes. Os poderes de cada cartilho, de que poderia ser, eu ia explicando conforme o jogo. Eu sei que isso tira parte da estratégia porque a pessoa escolhe baseado nisso. Mas era importante não comer esse cachorro. É importante, tipo, deixar o pessoal livre. Aí depois que eles vão descobrindo os poderes, eles falam, oxa, ah, tá. E aí eles ficavam curiosos a perguntar, e esse aqui faz o que? Eu explicava o cinto que ficava lá e ele pegava mais baseado. Tanto é que eu não ganhei. Quem ganhou foi um dos novatos. Exatamente. Os visitantes. Os visitantes. Os visitantes da festa. Número seis. Foi o One Night Ultimate Wilder Wolf Daybreak. Wilder Wolf. Wilder Wolf Daybreak. Daybreak. Eu falei Daybreak. Não, eu tava começando o meu raciocínio. Aham. Esse eu não joguei nenhuma vez. Ellen não jogou nenhuma vez. Esse era um jogo que eu queria muito, por causa da arte e do que ele se propunha. 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 Que era o que? É... Em dez minutos tem um jogo de lobisomem. Que é aquele que... Dorme. Dorme. Aí, tipo, a pessoa dorme. Acontece essas coisas e as pessoas tem dez minutos pra descobrir quem é o lobisomem. Se vão matar alguém ou se vai matar ninguém. E se vocês não matarem ninguém, decidir todo mundo em conjunto não matar ninguém. Se o lobisomem estiver no centro da vila, todo mundo ganha. Se vocês matarem alguém e for o lobisomem, o pessoal do vilarejo ganha. E se os lobisomem conseguirem escapar, os lobisomem ganham. Então, é bem legal. Muita gente acha muito caótico e, tipo, não tem jogo. Muita gente acha isso. Mas eu acho que existe, sim, uma estratégia. Porque é um grande desafio de dedução. Acaso dorme e acorda que o povo acha que não tem jogo? Não. É porque eles acham que é, tipo, muito embaralhado e não tem como descobrir quem é quem. Sim. Mas o negócio é que tem, sim. A estratégia principal é o momento de você revelar quem você era. Que tipo de personagem você era. Porque se você segurar a informação, por mais que seja só dez minutos, você pode atrair a atenção pra você. Mas se alguém disser que era o personagem que você era. Que você era. Talvez você não seja mais porque ele pode ter tido essa caudicidade. Sim, pode ter. Mas se alguém mentir, então quer dizer que aquela pessoa tá mentindo por quê? Porque ela é do lobisomem. Então existe fichas que você vai identificando as pessoas e quando revelar que ele era o lobisomem, mas aí a outra pessoa vai e revela. Então, peraí. Se ele era o lobisomem, ele não é mais porque eu sou o cara que troca as pessoas e eu troquei a ficha dele com ele. Então, na verdade, quem é o lobisomem agora é essa pessoa. Aí tem essa confusão, mas tem a dedução que você pode conseguir fazer. E os lobisomes podem fingir ser outras pessoas e tentar ganhar na mentira, né? Pra fazer com que as pessoas não saibam quem é quem. Por exemplo, tem um lobisomem que eu acho que ele olha no centro da mesa e vê quem é o personagem e tal. Ele pode assumir a identidade daquele personagem no sentido de que é mentícia daquele personagem porque sabe que não é ninguém que tá no jogo. Sendo que aí vai que alguém no jogo tem um poder que troca o personagem e ele agora, entendeu? E aí ele fica sabendo. É complicado, é caótico. Dá pra entender porque as pessoas acham caótico e não entendem nada. Mas existe uma estratégia que é o momento da revelação de quem você é como personagem e saber deduzir. Se você é um personagem e usou o poder e tal, então agora quem tem esse poder faz isso aqui e isso aqui e vai trabalhando. Aí tem essa expansão Daybreak que eu queria o original. Não deu pra ser o original. E o Daybreak traz algumas coisas bacanas. Que é, por exemplo, tem o curador do museu que é um museu de artefatos. Que é se o curador bota um artefato em você e você olha assim... Você pode mentir que o artefato é aquele. Mas não pode deixar de fazer o que o artefato é. Então tem um artefato que faz você ficar mudo. Faz você virar a cadeira e ficar olhando pra lá enquanto tá tendo a discussão. Mas você pode conversar ainda. Então você pode fingir que é mudo, mas não era do mudo. Era outra coisa. Então é bem bacana também. E eu joguei muito no meu trabalho. Porque era tão rápido. Dez minutos. Aí eu ia levar pro trabalho. Jogar. Porque o mínimo de pessoas... E talvez... Que cachorro filha! É porque ele tá brincando com as meninas. E tem três... Três... Minim três pessoas. Porque elas são sete... De três a sete pessoas. Então com três... É bem bacana. Nosso quinto jogo mais jogado de dois mil e dezesseis. Foi... Cachorros na rua. Feijos lá. Nosso quinto é o Love Letter. Love Letter é um jogo muito bacana. É muito... É um filler. Mas é um filler que talvez se torne um jogo moderadamente demorado. De uns vinte minutos. Sabe? Depende de quem tá jogando. Trinta talvez. Porque... Depende mesmo. Porque tem jogo que a gente jogou todas as possíveis vitórias até cada um das quatro pessoas faltasse um coraçãozinho. Então... São várias jogatinas. Apesar de ser rápido. Então... Ele é um jogo muito bom. Ele foi lançado pela Galápagos Jogos. E... E aí você tá na corte de um reino... Que eu esqueci o nome. Valéria? Alguma coisa assim. Um reino. E você quer a mão da princesa lá. E a gente vai usar... Pessoas pra que a carta chegue naquela... Na princesa. E aí... Todos os poderes tem relação ao descarte da carta. Então se você descarta a carta, quer dizer que você tá usando aquele poder. Obrigatoriamente. E aí você vai tentando blefar e descobrir quem são os outros personagens... Não. Quem são os outros personagens que as pessoas estão usando como ajuda. Porque quando descobre a pessoa sai do parede. Não. Depende. Se for o guarda que faz isso. Mas tem várias maneiras. O objetivo é eliminar os outros jogadores. Se durante os poderes você não eliminar todo mundo. Aí no final vocês comparam quem tem o número maior e vence quem tem o número maior. Porque é quem tem mais influência e vai conseguir entregar a carta. Aí você vai recebendo bundinhas. Como minha mãe disse. Mas são coraçãozinhos. Coraçãozinhos de amor. Exato. Pra poder ver quem ganhou. Então dependendo da quantidade de jogadores você tem um vitorioso. É. Esse é um tipo de jogo que é legal você deixar na bolsa. Porque ele é tão pequenininho. Compacto. Ele vem em uma bolsinha de veludo muito fofa. Que aí você não ocupa espaço. Não tem peso nem nada. Deixa na bolsa. Pra eventualidade. Ah. Vamos jogar. Love a letter. É. E lançado no Brasil tem outras versões. Que é a do Munchkin Letter. Que deve ter alguma coisa diferente. E lá fora tem Batman Letter. Tem. Eu já vi. Adventure Time. Fiquei curiosa. Talvez muda alguma coisa. Talvez seja só a temática. A temática. Quarto. O Tokaido Collection Addiction. 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 Você vicia. É. Addiction. Addiction. É. O Tokaido Collection Addiction. Ele tinha que estar aqui como um dos mais jogados. Primeiro porque é o nosso jogo de ostentação. Ah. E porque a gente tá. Ah meu deus. Chega. 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 Quando chegou a gente jogou. Jogou. Além disso. Tem que pagar o que a gente pagou. É. Então tem que jogar várias vezes. Para render. E. Pagar. O. Pagar o jogo. É. Pagar o jogo. E outra. Jogar. Nunca repetir um personagem. Ela inventou essa regra. Eu gosto de misturar. Nunca repetir o personagem. Eles já estão jogando. Próximos. Eles já estão jogando próximos. E aí você joga com todos os personagens. Fora o fato de que também teve a série. Que a gente fez de tocado. Que eu acho que ainda falta uma expansão. Eu acho que a Matsuri. Que a gente fez uma série de vídeos de tocado. Então isso colaborou para ele estar na posição 4 dos mais jogados de 2016. E a gente joga muitos jogos espaçados. Então tem muita gente empatada também. Mas ele ficou em quarto lugar. Sozinho. Terceiro lugar mais jogado de 2016. E isso na verdade foi uma surpresa para mim. Quando eu fiz essa lista e fui olhar. Que é o Marvel Dice Master. Avengers vs X-Men. Que teve um período que a gente jogou um bocadinho. É. Eu joguei uma vez. Eu lembro que eu joguei uma vez. Tu não jogou isso nos eventos não? Talvez. Eu não sei se eu cortei nessas jogatinas. Eu jogando comigo né. Tadinho. Mas a gente jogou um bocadinho. Eu joguei em casa para você. Exato. Uma vez. Uma vez não. Foi mais de uma. Foi mais de uma. Para você aprender e relembrar como é que você jogava. Para poder gravar o vídeo. É. Então é. Enfim. Eu não lembrava não. Em terceiro lugar. Sim. Marvel Dice Master é um jogo que não está mais pela Devi. Ele veio. Caricamente foi mostrado. E depois eles não continuaram mais. Infelizmente. E foi embora. E foi embora. E é um coreos colecionável. E com uma pegada mais médica. Então com o personagem da Marvel. Tem da DC lá fora. Tem de outros lugares. De Dungeons and Dragons. Então cada personagem tem um poder. É. Poder é. E um dado específico. Um dado exclusivo. E aí vai jogando. Comentinho. Temático. Com qualidade boa. Sabe. Sabe. Aquela pessoa que gosta de. Fazer coisas com as coisas. Que eu já pensei em fazer. Colar com dados. Psh. Prato. Não. Aí. Vamos ver se o Star Wars Destiny. Ele. Ele. Preste essa vacuna. Agora põe uma editora que. Consegue seguir esses. Lançamentos lá fora. Porque Star Wars Destiny. Vai ser a mesma. Está pela galáxica. E vai ser a mesma coisa do. Não. Usa dados. Mas é diferente. Não é a mesma coisa não. É diferente. Mas vamos ver se eles preenchem essa parte do colecionável de dados. Tá. Estou torcendo por isso. Tá. E o número 2 ela. Número 2. Timeline. Gostei. Que é o número 2 entre aspas né. Porque ele está dividindo o primeiro lugar com o outro jogo. É. Mas é o número 2 porque está embaixo. Diga aí. Timeline. Ele é um jogo. Que mexe. Que é com história. E aí você tem que. É. Deduzir. Quando aconteceu aquela coisa que a carta diz. Ou saber né. Ou saber. Ou deduzir. Normalmente a gente deduz. Dá o chute. É. Chute de muita certeza. Que é muito difícil. Ele tem a data correta. Não é aproximadamente. Então a gente sempre faz o aproximadamente. Ele é um pocket game. Está vendo. Ele fala mais. Vai. Ele é da mapa dos jogos. É. Dá para 2 a 8 jogadores. Muito massa. Muito massa. Tem duas temáticas. Eu acho atualmente. Que é o. Temas variados e inversões. E é muito bacana. É um. Um. Não sei se é um filler. Mas pode ser um para game. Ele. Eu diria que era um para game. É. Para muita gente. É. Mas é carta. É. Aí você. É um componente só. Cria uma linha do tempo. Começando por uma data. E alguma coisa. Tipo. A primeira apareção dos ovnis. E todo mundo tem umas cartas. E tem que botar. As cartas uma vez. Por cada vez. De pessoa. E ficar sem cartas. O primeiro que ficar sem cartas. O objetivo é não ter cartas. E. Chegar o turno final. Outras pessoas vão ficar com. Sem nada. Aquela pessoa vence. E para isso. Você tem que. Ter as inversões. É. As suas cartas. E não pode ver. A data que é. Fica do outro lado. E você fica imaginando. Se está antes ou depois. Da linha do tempo. Então. Quanto mais cartas acrescentam. Mais difícil. Porque as datas vão se aproximando. Aí você tem que botar. Entre. Depois. Antes. Mais difícil. Às vezes. As imagens ajudam. Se. O cara tem aquele cabelo. Meio caracolado. Assim. Branco. Então. No século. Dezesseis. Dezoito. Aí vai tentando. Deduz. Se. Um violinista. Já comeu. Sucrilho. Não. Exato. É bem engraçado. É bem legal. E por último. O nosso top 1. O primeiro de todos. O mais jogado. Sinto que empatou com o timeline. Mas por algum motivo. Eu botei em cima. Não sei se é por. O último a ser jogado. Enfim. É não. É. Pode ser. Ordem. Alfabético. Então. O último. O primeiro. O mais jogado de todos. Do ano de dezesseis. Da gente. Foi. Escola dos Dragões. Da Retropunk Publicações. Ele tá ali junto com a expansão. Muito bom. É muito gostosinho de jogar. Ele é um filler. E se você acrescentar outro maço. Ele não vira mais filler. Porque aí é outro. Acrescenta mais. Fica oito pessoas. E com a expansão acrescenta mais uma. Essa quantidade de pessoas. É um jogo muito bacana. Muito legal. É muito gostoso de jogar. E quando você termina. Rápido. Você joga de novo. Tanto é. Que é por esse. Que ele tá entre os primeiros. Porque. Geralmente. Se for uma batalha. Entre duas pessoas. Geralmente. Você não. Fica. Só na primeira gelatina. Porque você fica. Com ódio no coração. E quer ganhar. Pelo menos. Fazer mais ponto. E não ser humilhado. Em 2015. Em uma viagem. A gente jogou tudo dez vezes. Porque eu ganhei de Rafa. Dez vezes. Eu ganhei todas as vezes. Não ganhei nenhuma vez. Não. A gente. Acho que você só ganhou. Quando a gente chegou. Na mais. Durante a viagem para São Paulo. Eu não ganhei nenhuma vez. Não. Eu já ganhei todas as vezes. Eu saí. Eu entrei no avião. A gente jogou. Eu saí do avião. Algumas vezes. Fala nisso. Nas opções. Tem para mostrar. Se você venceu ou não. É muito humano. É bom para a memória. Mas enfim. É. Escola de Dragões. Foi o grande jogo. Que a gente jogou. Mas. Na lista. Que a gente está vendo aqui. Não teve. É. Board games pesados. Porque é mais difícil. Se bem que tocar. Do collection. É pesado. Bem pesado. Mas. Teve board games. Então. Não é só para games. Então. Se você curte um jogo. Durante o ano. Você encontra um espaço. Para jogar jogo. Outra. Nós temos um diferencial. Que a gente tem um canal. De board games. Então. A gente joga. Também. Para o canal. Existem missões honrosas. Honrosas. Que eu tentei colocar. O Blood Rage. Que eu gosto muito. Ele atrapassear. Não atrapasse. Se eu estou seguindo as regras. Enfim. Blood Rage. Que também é bom. Betrayal. Quando é possível. Eu jogo. Então. Ainda acho que eu esqueci. De marcar algum. Eu jogo aqui na dele. Moto. A gente jogou moto. Muitas vezes. Mas. Não esse ano. Ou ano passado. Foi em 2015. Enfim. Tem vários jogos. Que a gente curte. E joga. E talvez. Eu tenha esquecido. De jogar. Ou de marcar. Mas. É isso aí pessoal. Esse foi nosso. Top 10. Jogos mais jogados. Da nossa coleção. Espero que vocês tenham gostado. E coloque aí. No. Nos comentários. Seu top 10. Ou top 5. Para. De jogos mais jogados. É. Pelo. Como a gente falou. Como é. No Board Game Geek. Ou então. Se você já sabe. No Logopedia. Coloca aí. Nos comentários. Para a gente ver. Quais são os jogos. Que vocês conseguem. Colocar. Durante o ano. Na mesa. Se os party games. Vencem. De lavagem. De lavagem. Se você é uma família de. Se você consegue. Jogos deep. É. Euro game. Se você gostou do vídeo. Clica no gostei. Clica no gostei. Clica no sininho também. Para você receber as notificações do vídeo. Quando ele começar. E compartilhe com seus amigos. Se você curtir. Esses vídeos. Beleza. Durante o. O. O vídeo. Eu botei alguns. Cartões. Porque eu acho que tem um limite. De vídeos que a gente já fez. Desses jogos que a gente falou daqui. Mas os outros jogos. Também. Está na descrição desse vídeo. Tá bom. Então. Até a próxima pessoal. Não deixe de olhar. Nessas redes sociais. Tchau.